Para 49% dos brasileiros, o atendimento em saúde deve piorar com o tempo, após a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. É o que apontou uma pesquisa do Datafolha que acaba de ser divulgada. Aqui na região, onde a dificuldade para preencher as vagas é menor do que em locais mais afastados do país, a população teme o fim do atendimento humanizado, que é a característica mais marcante dos médicos cubanos. A saída dos médicos cubanos trouxe insegurança para os usuários da saúde pública de Arasatuba. Muita gente teme que os médicos brasileiros não prestem o mesmo atendimento humanizado. Os médicos cubanos são muito bons. Eles têm um diálogo com a gente, conversam com a gente, fazem uma consulta bem minuciosa, eles são muito bons. O atendimento era bom, mas aí depois saiu, eles aí, para atender, estava demorado. Não são poucos brasileiros que estão preocupados com a saída dos cubanos. É o que revelou uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, que acaba de ser divulgada. A pesquisa ouviu mais de 2 mil pessoas em 130 municípios do país. E para quase metade dos ouvidos, o atendimento em saúde pública no país pode piorar com a saída dos médicos cubanos. Cerca de 8.500 profissionais atuavam no programa Mais Médicos. E a saída deles gerou uma preocupação para os gestores de saúde e para uma parcela da população. Para quem a demora no preenchimento das vagas deixadas pelos médicos cubanos gerou um outro problema. Em Arasatuba, cidade das regiões oeste e noroeste paulista, com o maior número de médicos do programa Mais Médicos, os cubanos deixaram 23 vagas e até agora 19 foram preenchidas. Os que se apresentaram foram 19, os outros 4 médicos não vieram, eles foram desclassificados por não ter procurado, porém as vagas foram aparecidas de 23, 19 se compareceram, 4 não compareceram onde foram desclassificados. Aí, com isso, não aconteceu só no município de Arasatuba, aconteceu em outros municípios e o Ministério da Saúde abriu um novo edital com o chamamento de mais médicos. Ainda na região de Arasatuba, pelo menos outras duas cidades ainda não preencheram o quadro de médicos. Brauna e Itapura. Em Flórida Paulista, região oeste do estado, uma vaga ainda espera ser preenchida. Já na região de São José do Rio Preto, o quadro está completo. Se ganha pouco, então não tem condições de ter um convênio, não tem condições de pagar uma consulta particular, um método particular, então tem que depender daqui. O povo sofre, sofre bastante, já faz mais de 45 dias do fim da parceria, até agora você vê que tem cidades que não conseguiram realmente profissionais para atender. Era uma situação anunciada, era um problema anunciado que nós já tínhamos falado bastante aqui no nosso SBT interior. Em todo o país, 842 vagas ainda não foram preenchidas, gente. A maioria, obviamente, em locais distantes, como pequenas cidades do norte e também do nordeste. Esse é o problema. O programa foi criado lá atrás justamente por isso, porque não tinha o interesse pelos fundões do Brasil. E a história se repete, o problema continua sendo levado adiante. Bom, agora as inscrições estão voltadas para médicos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que se formaram no exterior.